Tá viciando outra boca como fez com a minha Esse frio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar Vai planejar a vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar Pra se despeje sem se explicar Como uma mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira E você vai levar pra lá Fica tranquilo que a quarta cadeira Te espera Como uma mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira Que você vai levar pra lá Fica tranquilo que a quarta cadeira Te espera Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Tá viciando outra boca como fez com a minha Esse frio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar Vai planejar a vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar Pra se despedir sem se explicar Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira Que você vai levar pra lá Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira Que você vai levar pra lá Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira Que você vai levar pra lá Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se elogiar Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto